Qual a melhor forma de limpar o quarto do seu idoso? Muitas vezes as pessoas pegam a vassoura que varre naturalmente pega um pano ou espanador e sai tentando tirar a poeira isso tudo faz com que a poeira levante principalmente se o paciente for acamado toda essa poeira vem aqui ó para cama do seu idoso qual é o ideal pegar um pano úmido colocar na vassoura e ir varrendo com esse pano fazer uma varredura úmida sendo assim eu não levanto a poeira e eu faço a higienização de forma correta depois que eu varrer com pano úmido aí o que que eu vou fazer eu vou passar o pano com pano úmido para poder fazer a limpeza correta posso utilizar algum algum produto para higienizar melhor posso mas me preocupar nada de varrer se preocupar em ir limpando com pano úmido para evitar que a poeira suba usa essa dica aí que vai te ajudar muito no cuidado no ambiente em que seu idoso se encontra gostou da dica me conta aqui